Agora, a propósito da eleição, eu queria trazer pra vocês aqui, mais uma vez, o que é que você pode fazer com o seu voto no dia 2 de outubro. Você pode fazer com que o seu bairro mude ou não, permaneça como está. Por exemplo, moradores do bairro Mantiqueira, em Venda Nova, já estão cansados de esperar por obras que estão paradas desde 2010, minha gente. A pavimentação das ruas e o tratamento do córrego da região começaram em 2001, mas foram abandonados e deixados pela metade. Quem esteve lá pra registrar esse descaso do poder público é o competente repórter Marcelo Silveira, com você na tela. As fotos mostram a quantidade de sujeira que fica depositada no local. A maioria desse lixo, segundo os moradores, vem pelo leito do córrego. A obra de reassentamento do lugar, conhecido como Brejo Quaresma, foi a vencedora do orçamento participativo de 2010. Mas até agora, nada foi feito. Pois é, essas fotos aí nem parecem com o final da rua Maria de Lourdes da Cruz, que é essa aqui, que tem inclusive uma praça muito bonita. Os moradores teriam muito prazer em morar aqui, se não fosse esse lugar que tem dado muita dor de cabeça para os moradores aqui do bairro Mantiqueira. Assim que já detectaram a nossa chegada aqui, todos eles se reuniram, sem exceção, todos reclamando bastante por causa desse problema que já vem se arrastando há muito tempo. Deixa eu falar aqui com o João, que mandou as fotos lá pra gente, né, João? O que está acontecendo aqui no bairro Mantiqueira que não se resolve? Nós ganhamos essa obra aqui em 2010, isso aqui está numa briga de força danada. Por que a gente vai na prefeitura, a gente vai na reunião, a gente comenta com o pessoal, o pessoal fala que vai vir aqui resolver o problema da gente, a gente traça o DECAP e só faz serviço paliativo. O cheiro é horrível, é horrível mesmo, aí não tem que aguentar. Como é que é na hora do almoço? Não, é terrível. Então, à noite, aquele cheiro que sobe dentro de casa, né, você está ali assistindo televisão, é insuportável. Eliene mora ao lado do problema há mais de 30 anos. Além de bichos e do mau cheiro, a auxiliar de serviços gerais ainda precisa se preocupar com o risco que os quatro filhos pequenos correm todos os dias. A mais velha tem 8 anos, a menorzinha tem 2 aninhos. Então, meu irmão já, inclusive, uma vez pegou ela na beira desse barranco aqui, se não fosse ele, ela tinha caído lá dentro. Como se não bastasse, quem vive aqui ainda conta que a Copasa instalou a rede para a coleta do esgoto, mas que os canos das casas vão direto para o córrego. A imundação está demais, rato, igual um boi aqui que passa aqui, porém que a prefeitura só promete, promete, promete e nada faz nada. Entendeu? Então, é o seguinte, isso aqui dá uma solução para nós. Eu, Stanley Ramos Guzman, só estou esperando passar essas eleições para ver como é que vai ficar o capinado, para eu poder dar uma pedrada na nuca de quem foi eleito. Estou avisando, hein? O Alterosa Alerta é muito mais do que um programa de televisão. Anotem o que eu estou falando. A TV Alterosa é muito mais do que o emissor de televisão. É muito mais do que isso. Espera passar a eleição para você ver, mantequeira. Eu não consigo mudar de assunto. É sempre o descaso do poder público, em geral, com o meu cidadão que está me assistindo agora.